É o 100 anos da mestra do Vale do Jequitionha ao tema de uma exposição realizada no Rio de Janeiro. 300 obras produzidas pela Dama do Barro de Jequitionha e são expostas no CRAB, que é o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro. Nossa equipe teve a oportunidade de conhecer a mostra e, claro, a reportagem está aqui para a gente acompanhar. Pode balançar. Esse é o mundo de Dona Isabel, mãe, artesã e empreendedora do Vale do Jequitionha. Ao entrar no espaço, o visitante tem a oportunidade de conhecer a região. A música e a arte compõem o ambiente. Isabel Mendes da Cunha nasceu no dia 3 de agosto de 1924, na zona rural de Itinga, no Nordeste Mineiro. O centenário de nascimento da artesã é comemorado com essa exposição realizada no Rio de Janeiro. Trazer a Dona Isabel aqui para o Centro de Referência do Artesanato do Sistema Sebrae, que é o CRAB, é uma maneira de nós darmos toda a importância que esse momento requer. A Dona Isabel, ela não só tem uma arte de altíssima qualidade, premiada e reconhecida mundialmente, mas ela acaba sendo um grande exemplo e um ícone para todos os artesãos do Vale do Jequitionha. Nos espaços, a reprodução de parte de uma vida dedicada ao artesanato, a estrada onde vendia as peças fabricadas, a mesa da cozinha, as cadeiras, o fogão à lenha, o filtro de barro e uma cozinha típica onde artesã viveu. Eu voltei, assim, aos meus sete anos de idade, voltei o meu passado com a minha mãe, meus irmãos. Vivia aquela história de quando eu era pequena, fogãozinho de lenha, as paredes de barro. Nossa, foi uma emoção muito grande. Até fiquei vergonha, chorei demais a conta. Foi emocionado. Entrar nesses espaços reservados à história de vida de Dona Isabel e a tudo que ela representa emociona. Para a família, é importante compartilhar e participar da exposição. Olha, esse trabalho maravilhoso, gente. Eu não sei nem o que dizer por tanta coisa bonita. Foi uma emoção muito grande, sabe? Esse trabalho maravilhoso que foi montado aqui, sabe? Eu sei que se minha mãe estivesse aqui, era uma emoção tão grande. Mesmo ela não estando, eu sei, a pessoa dela aqui. Mas lá no céu ela está muito feliz com isso. É muito emocionante. Foi muito emocionante de estar vendo todo esse cenário, essa reconstrução da cozinha dela, do espaço onde ela vivia. Cada cantinho conta a história dela ali. Conhecer cada espaço dedicado ao Vale do Jequitinhonha é gratificante. A arte do barro retrata a riqueza que a região tem. E dar o terceiro artesanato é muito importante porque o artesanato foi um dos responsáveis por mudar a realidade do vale que a gente vem enfrentando hoje. Então, eu diria que eu discuto muito essa questão de vale rico ou vale pobre, né? Eu vejo o vale como a riqueza absoluta porque a riqueza do vale muitas vezes ela vem da cultura, do artesanato que é uma legítima manifestação da cultura de um povo. E isso para a gente é muito importante. Ao apreciar cada obra do vale, você também pode conhecer a arte da neta da artesã, sem falar das pequenas e primeiras obras do bisneto Matheus. Foi um privilégio poder fazer parte dessa exposição. E para mim foi uma honra porque eu pude trazer o meu filho, o Matheus, também para estar fazendo parte dessa exposição. Eu, minha mãe, Glória, e o Matheus agora com o meu filho, está expondo aqui, né? Ficou maravilhosa essa exposição, emocionante. Eles sempre falam que ia surpreender, mas foi mais do que a gente imaginava que seria. Foi bem legal ver a exposição lá com as minhas peças, as peças da minha mãe. Foi muito legal. Gostei muito. Um momento de muita alegria, né? As bonecas, marca registrada de Dona Isabel, podem ser vistas nas mais diversas formas. Noivas, grávidas, mães amamentando, além das que representam a vida da homenageada. Cada detalhe que vocês cuidaram, o cenário ficou perfeito, né? E as bonecas compondo a exposição ficou maravilhoso. Cada boneca contando sua história foi muito bonito. É deslumbrante, é merecidérrima. Ela já foi muito consagrada em vida, mas não há consagração suficiente para o que ela fez. Para mim, por exemplo, para a minha vida, eu sou cercada da obra dela, da família dela, de filho, de neta, né? Então, ela me tocou, ela me sensibilizou, ela me deu muita emoção. Então, hoje é um momento de muita, muita emoção. Está aqui cercada por ela, pela família dela, pela obra dela. E a exposição está muito, muito, muito bonita. A exposição, em homenagem à artista, vai até o dia 20 de abril de 2025, no CRAB Sebrae, que fica no Rio de Janeiro. E esse é o propósito do Sebrae. A gente trabalhar o artesanato, preservando a sua importância para a cultura local, para a riqueza do vale, mas também que isso sirva de exemplo e sirva de um elemento forte de geração de renda para a proposta. Belíssima homenagem, né? A gente vai falar o que a gente vai falar. A gente vai falar. A gente vai falar.